Olá pessoas, eu sou Gisele Souza e hoje é aquele dia que eu vou te ajudar a resolver aí aquele problema de não saber o que fazer no almoço porque eu separei aqui receitinhas incríveis pra você poder arrasar por aí, então bora? Então bora fazer uma farofa super crocante? A gente vai colocar na panela um pouco de azeite, as cebolas picadas, uma pitada de sal e uma pitada de açúcar mascavo aí a gente vai cozinhar isso em fogo bem baixinho misturando sempre até que a cebola fique bem douradinha e caramelizada aí já pode adicionar a farinha panko, uma pitada de sal, um pouco de pimenta do reino, um ramo de alecrim bem picadinho a manteiga e vai cozinhar em fogo baixo misturando sempre até a manteiga ficar completamente derretida e a farofa bem crocante e já tá pronto e agora um arroz bem colorido, na panela a gente vai colocar um pouco de azeite, a cebola picada, os dentes de alho bem picadinhos e vai refogar por cerca de um minuto, aí a gente vai colocar o arroz branco, uma pitada de açafrão da terra, um pouco de sal e uma pitada de pimenta caiena, aí refoga por dois minutinhos e aí já pode adicionar a água quente tampar a panela e deixar cozinhar em fogo baixo até que a água seque aí coloca o pimentão amarelo, a abobrinha picada sem sementes, as ervilhas congeladas e dá uma boa misturada aí adiciona um pouco mais de água quente, tampa a panela e deixa cozinhar em fogo bem baixinho até que a água seque aí finaliza com bastante salsinha e já tá pronto então partiu fazer a estrela do dia, a gente vai colocar na tigela a sobrecoxa picada vai temperar com suco de limão, um pouco de sal, pimenta do reino, a páprica picante, um pouco de azeite misturar tudo muito bem e deixar descansar por 20 minutos aí em uma panela a gente vai colocar um pouco de azeite e fritar o frango até que ele dê uma leve douradinha e pode tirar da panela, aí adiciona os dentes de alho picadinhos, o pimentão verde, as mini cebolas um pouco de vinho branco e a gente deixa cozinhar até que o vinho evapore aí já pode adicionar os tomates cereja, as azeitonas sem caroço, um pouco de extrato de tomate um pouco de água e já pode colocar o frango de volta aí tempera com ramo de tomilho, um ramo de alecrim, um pouco de orégano e uma folha de louro aí a gente vai tampar e deixar cozinhar em fogo baixo até que comece a levantar a fervura aí a gente vai tirar a tampa e deixar cozinhando até que a água seque aí você tira o tomilho e o alecrim, finaliza com bastante cebolinha e já tá pronta essa refeição maravilhosa e aí, gostaram das receitinhas que eu te ensinei hoje? então conta aqui pra mim nos comentários qual você vai fazer aí na sua casa e ó, não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito ativa o sininho pra receber as notificações e não perder nenhum vídeo e deixa aquele seu like com muito amor porque sempre ajuda o canal a crescer e dá uma ligação de 100% aqui do lado que eu tenho certeza que você vai gostar de algum um beijo e até mais, tchau, tchau!